Mas a novinha de hoje dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no palco Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no palco Vinte e quatro por quarenta e oito Trancado com ela la cama Vinte e quatro por quarenta e oito Trancado com ela la cama Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no palco Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no palco Mas a novinha de hoje dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no palco Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no palco Desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no palco E depois me mal Da jota da uco Vera, ver e depois me mal Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no palco Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no palco Vai devagarinho no palco Desse jeito ela vai ter um bebê, hein? Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Pra mim você é o mais pica danado